Então vamos ver aí qual vai ser agora Watson, veio, ele vai jogar Ô, bingo! Que impulsão, hein? Veio lá de trás que veio o batido Parecia um Scania que ia pegar um Santana pela branca Impressionante, impressionante Olha a altura que ele voa em cima do companheiro Eu brincava disso quando era garoto Mãe na mula, você brincava de mãe na mula? É, bai Tinha aquela esporinha de galo, lembra da esporinha de galo? Olha Pastelão quente Olha a impulsão aqui A coragem do outro que ficou ali na frente Wallace! Excuse me! Agora sim Agora ele ficou injuriado Ficou injuriado e fez bonito, hein? É, foi bonito, mas o Desmond, o primeiro, foi muito melhor O Richardson Então eu falava pra você que tá sendo lançado hoje o novo tênis do Michael Jordan Na 200 dólares E eu tava vendo uma entrevista Um loco Euня Tão Então eu falava pra você que tá sendo lançado hoje Quê é que tá sendo lançado hoje o ponto de descobriu puff ze